Eu, Cris, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é o cara do mercado aí do stand-up, produz, até hoje ainda tá produzindo shows. É hoje, sou explorado pelo Alex, que é bom explicar isso pra tua audiência também. O Alex, retratado dessa temporada, ele é um cara que é digno de pena, né? A gente se solidariza com ele. O da vida real, ele é escroto, ele é escroto, é o meu relacionamento mais tóxico e abusivo que eu tenho, é com o Alex dos dias de hoje. Sim, por isso que ele merece tudo que acontece na série, ele merece. Todo mundo fica muito feliz, ele merece muito mais. E você é o consumidor de stand-up da época do Danilo Rafinha lá no comecinho, você viu de perto. Eu era magro nessa época, você vê como faz tempo isso. Nessa encarnação ainda. Nessa encarnação ainda. Como que você tá enxergando a cena hoje da comédia stand-up? No geral, cara, no geral, assim mesmo, não pegando no ponto específico, eu acho que o stand-up tá na UTI, cara. De verdade, a comédia stand-up hoje tem poucos bons nomes que vão fazendo sucesso em parte comercial também, que vai dando certo. E eu acho que é um polo meio duplo, porque o cenário mudou muito e o público mudou muito também. O cenário pra você fazer piada. Em 2012, quando você ia no humor de cinema, você podia fazer qualquer tipo de piada. Naquele ano, eu não digo só no humor de cinema. Mas você tinha um... O comediante, ele não tinha tantas restrições criativas. Hoje, você mesmo, você gosta, sempre gostou do humor negro, desde quando eu te conheço. Mas hoje, mesmo que você vá criar em cima disso, você vai se auto-sabotar muitas vezes. Você vai se podar e falar, puxa, acho que isso não dá pra levar. Você se auto-censura muito. E a arte não é censurável, entendeu? Isso eu não digo só a comédia, qualquer expressão que você tenta trazer. Então, isso pra mim é um problema muito grave. E o outro é esse público que, naquela época de humor de cinema, eu trabalhava muito isso pra fugir da famosidade, pra que as pessoas fossem por um gênero. Pra assistir comédia stand-up pura e simples. Tava dando certo. Era um trabalho difícil, mas que tava funcionando. Você vai um show semanal durante oito anos, em duas cidades, um show semanal difícil. Só que hoje eu sinto que isso regrediu. A gente deu um passo atrás, porque os solos foram um caminho natural pra faturamento mesmo, né? Aquela galera que tava começando, ou recém-chegado na carreira, começou a só querer abrir show, se tornou isso, né? Vou abrir show, e assim eu vou me projetando. E noites de elenco, que era aquela tradicional de você ter um mestre de cerimônia, que eu acho que era o formato... Risvereto era assim, você tinha um mestre de cerimônia, mais o elenco, que era um negócio que você saia de casa, independentemente de quem seria o elenco da noite, você ia sair, se divertir e dar risada. Hoje as pessoas tão indo pela foto, sabe? Pra fazer um history e nem curte o show. Acho que até o Márcio já falou muito disso, né? Você tá no show do Quatro Amigos e a galera tá filmando sem estar curtindo. Então, eu digo que ele tá no TI por conta disso. Os talentos novos não conseguem ganhar dinheiro, de fato, com isso, os que são bons. E aí eu acho que também... Não, ele é bom. O menino é bom, só que não consegue ficar rico porque você explora muito ele. Ele tá aqui, ele podia estar igual a Murilo fazendo algum evento. Não é evento. Mas tem que ir plantado. Ficou lá. Então, eu acho que você tem muito esse caminho de ser engessado criativamente, você ter um público que só quer pagar pela famosidade, não pela qualidade do show. E aí eu acho que o terceiro problema, essa última geração, a mais recente dos dois últimos anos pra cá, tá muito ruim. Eu já comentei isso com você em off, nem sei falar os nomes, mas pessoas que acham que tem que ir por um caminho de imitar A ou B, ou falar determinado texto, não tem identidade nenhuma, e o riso não acontece. E isso é o que eu sempre tinha pra mim, que é um marketing negativo indireto. Pra alguém que nunca foi no stand-up, você vai num show e ele foi horroroso, você nunca mais vai em nenhum. Acha que é tudo aquilo, né? Exatamente. O que você acha que você concorda? Porque ele falou ali... Concordo, eu concordo. Foi muito preciso nas palavras, principalmente em relação à liberdade de criação, à liberdade criativa, né? Passando por um momento, assim, bem difícil. Eu até tava criando um texto essa semana que eu quero largar de ser comediante, quero ser músico. E aí eu falo com a gaita. Aí o cara vier me bater, eu falo, não, nada. Eu quero fazer um setzinho e falar que eu quero ser músico. Você quer ser o Patrick Maia? Novo Patrick Maia. Vai tocar gaita, vai botar papagaio no palco. Aí chama instinto de sobrevivência. Vai fazer todas aquelas papagaiadas, aquele chato, tem também o Patrick Maia. Ficou insistindo, vou lá, dei a porra da data, chato. Fiquei dando... Cara, sabe quando você dá todas as culpas possíveis? O cara não percebeu que eu não queria ir, sacanagem, eu quero ir. Vai lançar o Guima do pau de queijo. Quantos anos de minhoca, Guima? Você que está lá todo dia. Quatro anos. Quatro anos vai ter. Semana que vem os shows especiais de quatro anos. Começa sexta. Domingo agora é o... É o aniversário do minhoca. É isso, aniversário do minhoca, sacanagem como é legal. Você já foi lá no clube do minhoca? No clube do minhoca não foi. É muito legal. Se você for da sessão extra. Tenta aí que vai ser bom. Somente no show do Murilo Moraes vai. Pessoal pode sentar nele. Seis pessoas, né? Parece num sofá da Silvio Design. A textura. Tá bonito. Clube do minhoca, As Melhores Casas de Comédia. Vai ter show terça-feira. Você vai estar lá na terça fazendo show? Terça. Terça agora? É. Terça hoje? Na outra. Na outra terça. Não, tô aí. Não, hoje eu vou ver o Top Gun. Tá louco. Pô, nem chamou a gente. Vamos lá. Acabei de chamar. Não, hoje tem show hoje. Ah, tá. Tá vendo? Seu Marinho quer trabalhar? É. Trabalhar. Nove horas. Alguém tem que trabalhar. É a noite, é a noite. É a hora do show. Nove horas. Ah, então. Marca, que show que é? É, vou gravar uns textos lá no Bexiga. Olha, vamos lá ver o Top Gun. Vamos ver o Top Gun. Vai, desmarca. Desmarca. Vamos ver mais um trecho aí. Sabe o que eu queria que você botasse agora, o diretor? Os erros de gravação do primeiro episódio. Acho que é junto com o segundo. Bota esse erro aí pra nós. Tá bem divertido. Atenção, tamo rodando, gente. Silêncio. Toma a boca! O processo do episódio 1. Peraí, peraí. É o melhor jeito, cara. Que aí ninguém abre a boca. Fica urgente. Já dá um minuto. A outra temporada foi assim. Só no grito. Vim aqui pra ver o dia. Não pra você. Eu vim aqui pra ver o mito. O mestre. O melhor comediante desse país. O cara vai começar. Que absurdo. É um palhaço. Eu sou um palhaço. Calma, por favor. Palhaça mesmo. Então, eu gostaria de deixar bem claro aqui isso aqui. E outra coisa. É... Fudeu. Eu espero que fui. Esse aqui é o nosso novo motorista, o Pizza. Tudo bem? Vix, tudo bem? Esqueci seu nome Marisa Ai, mano, tá aqui Você que pariu, mano? Não quer pra lutar comigo Que fofo Que vida Boa tarde, moça Seu marido é quem? Eu sei Não aguenta, desculpa Atenção Ação E ele tá tomando a dedada ali Tá, tá, ele gosta Atenção Já viu o tamanho do dedo do ninja, meu irmão? Vocês conhecem a história do polvo da pica suja? Polvo de quê? O polvo da pica suja O animal mais temido dos sete mares Ah, bicho nojento Você não tem noção Caramba Porra de... Porra de... Ai, filha da puta Pessoa Pessoas sem mim Só hoje eu dei emprego Com um cara de um coração enorme Um cara do bem Que tava passando necessidade Juntei dois corações Formando o novo Romeo e Juliet Salvei a vida De um rap O que mostra que eu sou praticamente Que eu vivo Pra... Desculpa Pessoa Pessoa É, você tá querendo rir pra caralho Eu sei Eu tava tentando concentrar Porque o senhor 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 Então... Num casa, né? Precisava... Deu pra entender o que eu quis dizer O senhor 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 Música